A prova foi linda, duríssima, mas espetacular. É para repetir. E mais treinando, treinando um bocadinho mais. Vale a pena. Foi fantástico, é um percurso espetacular, está muitíssimo bem organizada. Mas a corrida ao fim é muito, muito dura. Mas faz-se. Para o ano cá estaremos novamente. E gostei imenso, e muito bem organizado. Tem que se dizer isso. A prova é espetacular, um ciclismo brutal. Eu gostei bastante, a natação foi difícil. O ciclismo foi muito giro, muito giro. Pedalar na rápida é fantástico, mas era duro. Fiquei muito feliz quando cheguei à meta. A paisagem é lindíssima, Setúbal tem condições únicas para realmente irmos desfrutando. Parece que não custa tanto aquelas chebedas. Estou feliz, muito feliz. Terminar é uma vitória. Está separado. Obrigado. 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 Obrigado.